O diagnóstico do transtorno bipolar caiu como uma bomba sobre a vida da empresária Irene Kemp depois de uma crise depressiva e o término de um casamento de quase três décadas. Só aos 47 anos que realmente foi diagnosticada como bipolar. E a partir daí eu faço um controle rigoroso, porque é indispensável a medicação e um acompanhamento terapêutico quase sempre. E essas crises, elas são assim, você num único dia pode passar por duas, três vezes o pico, esse descontrole. Às vezes você passa uma semana, meses e já houve uma época de eu ter passado quase um ano sem depressão. O bipolar, ele tem o estopim muito curto, como dizem, sabe? Algum nervoso que você está passando, você perde o controle totalmente, até às vezes a chegar à agressividade. A vida tinha sido tão intensa até então, que era difícil acreditar que toda aquela energia acumulada era na verdade sintoma de uma doença. Mas Irene não sucumbiu às alterações de humor características da bipolaridade e passou a escrever para extravasar as emoções. Eu diria para você que os estados depressivos é que me impulsionam mais a escrever os meus momentos. É claro que também os momentos de alegria são ótimos. Escrevo muitas vezes só sobre isso. Mas hoje a vida vai bem, obrigada. A senhora está com 70 anos, encaminhando para o terceiro livro já sobre bipolaridade. Exatamente. Muito feliz. Eu tenho hoje circunstâncias à minha volta que me deixam muito bem. E aí E aí E aí E aí